Chega de férias, o Edição Extra de volta na sua versão 2024, trazendo para vocês os principais debates do parlamento catarinense. Estamos de volta aqui para discutir os assuntos que realmente fazem diferença na sua vida. A Assembleia volta na semana que vem, ou seja, na verdade a Assembleia continuou trabalhando em todo esse período, mas nos bastidores. Há sessões na semana que vem, terça-feira, voltam os trabalhos. Mas nós já começamos hoje trazendo para vocês algumas informações do que ocorreu no período do recesso e também vamos debater um pouquinho do que devem ser os bastidores da política dentro do parlamento catarinense também em ano eleitoral. Para conversar comigo estão aqui Paulo Chagas, jornalista Paulo Chagas, ele que é jornalista do grupo TVBV, TV Barriga Verde, Bandeirantes e também João Paulo Messer, que é do grupo NDTV de Criciúma. Paulo Chagas, prazer mais uma vez, seja bem-vindo. 2024, estamos de volta aqui ao Edição Extra. Que bom, viu Marcelo? A gente no ano passado encerramos, fizemos o último programa do ano e agora o primeiro programa do ano de 2024 de volta. É um prazer ter esse bate-papo com você, um abraço também ao João Paulo Messer e a toda a equipe aí da LESC e dos bastidores que nos acompanham. Beleza então. João Paulo Messer, já faz um tempinho mais com o Paulo Chagas, eu me encontrei mais aqui no programa, mas com você faz um tempinho. É, eu acho que esse pessoal da escala aí tá achando que eu e você não estamos sintonizados. Não tem uma boa relação, né? Então estão ao vinho junto pra eles poderem entender que a amizade é longa já, de longo tempo. De longo tempo, é verdade. Olha, é prazer muito grande estar mais uma vez aqui nesse programa pra discutir esses bastidores, pra discutir essas questões tratadas pelo parlamento catarinense. Desejar inicialmente que todos tenham um 2024, é, de muitas realizações, um ano de muito sucesso e um grande abraço aos amigos aí. Com certeza vai ser um belo programa. Um abraço, Paulo. Um abraço, Marcelo. Muito bem. Olha, vamos começar falando sobre a questão de suplentes ganhando espaço no parlamento. No ano passado tivemos alguns casos, né? Gerrida Consoli do PSD, José Caramori também do PSD. Tivemos alguns casos de parlamentares que puderam, tiveram um período aí que puderam assumir. E no caso mais, que mais tempo tem ficado, é o Maurício Peixer, porque aí o Sorato, o Stenner Sorato Júnior, que é deputado de, na verdade, ele é de direito, mas de fato vai ser somente a partir desse ano, porque ele estava na Casa Civil. A Maurício Peixer ocupou esse espaço também. Mas é normal, alguns partidos foram abrindo espaços. O PT também abriu espaço. Se não me engano, a professora Jane de Joinville. E existe esse trabalho aí de dar espaço aos suplentes, para que possam também apresentar um pouco dos seus trabalhos, mesmo num curto espaço de tempo, e também possam fazer aquele rodízio. Pois bem, o suplente Daniel Cândido do Podemos tomou posse como deputado estadual, vai ficar durante 30 dias, vai ocupar a cadeira de Camilo Martins, que se licenciou para tratar de interesses particulares. Ele é ex-prefeito de São João Batista, e o Daniel Cândido sinalizou algumas de suas expectativas para ocupar o cargo de deputado estadual. Paulo Chagas, é importante esse movimento dos partidos, porque isso fortalece a base, fortalece quem esteve ali na eleição também, e que também acabou colaborando para a eleição dos que estão ali no parlamento. É verdade, Marcelo, é importante esse rodízio, é importante que esses suplentes tenham também oportunidade, até para haver uma compactação, para haver um movimento maior dentro do partido, e fazer com que essas pessoas que ficaram na suplência também tenham o sentimento de parlamentar, porque todos eles, em plenas campanhas, apresentaram também boas propostas, têm boas ideias. E, obviamente, quando chegam no parlamento, mesmo por pouco tempo, seja 30 dias, 40 dias, um ano, eles sempre têm o que fazer e o que apresentar. O próprio Daniel Cândido, eu não o conheço pessoalmente, mas eu estive acompanhando o currículo dele, e ele tem propostas interessantes, entre elas a bandeira que ele carrega na área social. E eu acho que esse ano a Assembleia Legislativa vai entrar num debate bastante significativo, envolvendo os moradores em situação de rua, porque neste período que nós vivemos, no ano passado, principalmente agora, no mês de janeiro, o assunto está ganhando mais amplitude, os prefeitos estão também tomando ações, e eu acho que a Assembleia Legislativa, com certeza, vai se engajar. E o Daniel Cândido, já que ele tem essa perspectiva de bandeira e de trabalhar na área social, eu gostaria muito de vê-lo atuando ao lado já de propostas de outros deputados que já apresentaram algo similar ao caso do Lucas Mendes, o caso também do Ivan Nats, que tem propostas mais ou menos ligadas a essa área para poder se consegue resolver esse problema da área social envolvendo os moradores em situação de rua. Mas, enfim, excelente essa oportunidade para que os deputados suplentes possam apresentar as suas ideias e tenham, assim, uma co-participação muito maior junto também aos seus eleitores e às suas regiões. É por aí, meu amigo Marcelo. João Paulo Messer, e esse importante espaço, esse importante gesto feito a um suplente que, repito, até através da sua votação ajudou quem se elegeu, na verdade, na sua chapa e também, ao mesmo tempo, atende a base também desse suplente, porque esse suplente tem uma base e que também acaba sendo beneficiada também pelas ações, pelos projetos que ele apresentar, enfim, pelas discussões que ele levantar e acaba tendo essa possibilidade agora também abrindo no Podemos esse espaço. É, eu parto justamente dessa observação que você faz, ele também ajudou a eleger o primeiro titular da cadeira. O processo eleitoral brasileiro, ele é assim, a vaga é do partido político, a própria legislação estabelece tal e o partido político tem, entre os candidatos, o mais votado é a que acaba ocupando, se for uma ou duas cadeiras, enfim, isso. Mas o suplente tem uma contribuição muito grande e são todos agentes políticos que estão na expectativa, entram no processo eleitoral, com a expectativa de apresentar, de defender as suas propostas, as suas teses, as suas ideias. Em se tratando especificamente do suplente e agora deputado Daniel Cândido, trata-se de um personagem que conhece a realidade pública, a vida pública, com atuação, em especial, no executivo. O Parlamento catarinense ocupa esse espaço agora, então, com essa visibilidade, com essa experiência, com essa bagagem. Outro aspecto que devemos considerar é que, no ano de 2024, eu creio que a gente vai ter muitos programas aqui falando de mudanças na composição da Assembleia Legislativa, porque parlamentares que vão disputar essas eleições, muitos deles vão se licenciar por um determinado período, assim também como pode ser utilizado pelo partido político, e é absolutamente regimental, democrático, da legislação, que suplentes bem colocados têm um espaço no Parlamento para ganhar uma visibilidade maior e fazer a disputa dentro dos seus municípios. Nunca podemos olhar para a Assembleia Legislativa com apenas 40 deputados. A Assembleia é composta por esses 40 que estão na cadeira no momento, mas temos que olhar também para os suplentes. Eu acho extremamente salutar esse tipo de rodízio que os partidos políticos fazem, porque eles dão, além da oportunidade, eles dão uma demonstração de unidade e de tamanho. Sem sombra de dúvida. Bom, e o que o Paulo Chagas disse, de fato, nos próximos programas, eu acho que esse debate vem à tona novamente, foi levantado na Assembleia, os municípios começaram a ir realmente a apresentar projetos para suas câmaras municipais a respeito da questão das pessoas em situação de rua e da internação compulsória ou internação involuntária. E esse é um assunto que a Assembleia discutiu no ano passado, vai voltar à pauta e com certeza nos próximos programas aí vai ter essa discussão aqui também. Pois bem, olha só, o Poder Executivo transformou em lei nesta semana alguns projetos de origem parlamentar aprovados pelos deputados no fim do ano e aí acabou então o governador sancionando. Entre as normas estão a que trata de critério para dispensa do sistema de armazenamento de água da chuva em estabelecimentos produtores rurais, no caso, né? Então, era de autoria do deputado Mauro de Nadal, atual presidente da Assembleia, foi sancionada e a proposta altera o Código Estadual do Meio Ambiente que estabelecia aí critérios, na verdade, ou estabelecia a obrigatoriedade de implementação de sistemas de empreendimentos licenciáveis, ou seja, tinham que ter as chamadas ali cisternas, né? E agora, alguns casos pode haver a dispensa da necessidade da cisterna. Paulo, você que circula bastante ali pelo oeste, lá, região de Lages também, né? Quantas, qual deve ser o percentual de propriedades ou deve ser a maioria das propriedades daqui a pouco devem ser, deve dispensar esse tipo de obrigatoriedade? Mas aí eu também pergunto, a questão da cisterna também, ela não tem a sua importância ao armazenamento da água da chuva para a utilização da água também, ainda mais a região oeste lá que tem tantos problemas hídricos ainda? Olha, a gente vive sazonalmente esses fenômenos hídricos e tem períodos em que nós realmente acompanhamos de perto o drama que vivem, principalmente, as pessoas que vivem no interior, até porque com a falta d'água, a falta da chuva, isso realmente complica. e, às vezes, nessa complicação da falta de água ou com os problemas já originários das secas, das estiagens, há também um sério investimento, um certo investimento por parte dos produtores e que agora, talvez, a não construção da cisterna, desde que eles tenham reservatórios já bastante amplos nesse sentido, pode causar pelo menos uma minimização nas economias dessas propriedades. Então, talvez essa lei vem a facultar exatamente esse momento em que eles não podem fazer altos investimentos nas propriedades já sofrendo com a estiagem e, obviamente, tem aquelas que já têm a cisterna e aquelas que precisam ter as cisternas. Mas, diante da necessidade de ter também reservatórios já bastante satisfatórios, ou seja, reservatórios que já possam complementar o trabalho dentro da propriedade, e aí a isenção da cisterna minimiza realmente os investimentos nessas propriedades. Então, depende muito de cada região, depende muito de cada organização dos produtores de cada região. A Serra Catarinense, por exemplo, possui o interior muito maior do que o perímetro urbano, então o território da Serra é maior fora do interior do que na cidade. E, de qualquer forma, a gente percebe que há esta preocupação, embora na Serra Catarinense nós aqui temos muitos rios e tem uma questão hídrica bastante favorável. O écio do estado é diferente e lá realmente as coisas estavam um pouco complicadas por parte dos produtores que não tinham praticamente recursos para ficar investindo em reservatório, investindo também em cisterna e aí fica, então, agora a opção para um ou outro nesse momento de prejuízos com as estiagens, Marcelo. Exato. E só para destacar também que é dispensado da obrigatoriedade de construção das cisternas os empreendimentos que possuam reservatório ou abastecimento de água e mais, os que comprovem a não utilização de recurso hídrico emergencial do município em período de estiagem, João Paulo Mestre, ou seja, então, tem essas condicionantes também, né? Não pode ter usado recursos hídricos, ou seja, porque aí se usou comprova que tem dificuldade de abastecimento e aí vai ter que ter essa externa. E aí, no caso, o projeto tenta facilitar para quem, como o Paulo bem disse, para quem não tem essa necessidade. Vem em bom tempo esse projeto apresentado pelo deputado Mauro de Nadal, que conhece com detalhes e isso defendido na apresentação do projeto na própria Assembleia das suas manifestações dessa necessidade que há. ou seja, hoje, essa, de alguma maneira, já é uma prática ligeiramente existente e comprovada na sua eficácia. O projeto dá legitimidade, dá legalidade para essa utilização. Nada melhor do que a defesa do meio ambiente do que a legalização de ações como essa. Se tratou aí da questão onde o Paulo falou da serra, o Paulo fala da região do oeste, aqui no sul nós temos um procedimento que é o da água desviada dos rios para irrigação de lavouras de arroz. Também é um processo já praticado, utilizado. Afinal de contas, a água disponível precisa ter um controle, por isso, o projeto propriamente diz, da não utilização em momentos de grande e esse ágio. Tendo um projeto, tendo uma lei, permite o acompanhamento disso, dá legalidade ao que tem e, consequentemente, o que está legal é mais fácil de ser fiscalizado. E, entre outras leis que também foram sancionadas e que haviam sido aprovadas no final do ano passado, está também de autoria do deputado Matheus Cadorim, que dá o direito ao contribuinte catarinense de ter acesso a meios de pagamento digitais, como o PIX, para quitação de débitos de natureza estadual. Ou seja, essa lei somente facilita para que as pessoas possam quitar suas dívidas o quanto antes. Ou seja, é o uso de um mecanismo que é o PIX que veio para agilizar as transações comerciais para que as pessoas possam ter uma facilitação, às vezes, no pagamento de um imposto atrasado ou até num imposto que não precisa ser obrigatoriamente atrasado, enfim, mas que elas consigam sempre se manter regulares com a receita estadual. Né, Paulo? É uma medida bastante positiva. A gente, no dia a dia, tem uma necessidade enorme de ficar efetuando pagamentos dos nossos boletos e coisa que muito dificulta é quando o boleto só vem com aquela tarja, sem o PIX hoje em dia complica bastante. Aí você quer fazer um pagamento no final de semana, não dá porque tem que ser no dia útil, enfim. Agora, dentro do sistema do governo, quando se tem também todas essas atribuições para serem pagas, vai realmente facilitar demais. Aí você vai pagar o teu IPVA, vai pagar o IPTU, vai pagar, enfim, as taxas governamentais, até os impostos se você puder pagar via PIX, realmente vai criar uma situação bastante cômoda para nós que somos hoje do dia a dia bastante atribulados e as pessoas terão essa facilidade. O PIX realmente cria esse mecanismo de facilitador e nós hoje já estamos integrados por completo, tanto que esses mecanismos dos bancos deixaram de existir como o DOC, o TED, esses meios de fazer o repasse de recursos, de pagamentos. Então, a partir de agora, diante destas normativas que o governo vai se adaptando a partir de aprovação, obviamente, das leis que surgem dentro do parlamento, nós também vamos, obviamente, ser beneficiados diante disso, porque a comodidade hoje em dia e a hora que você quiser pagar fica também bastante facilitada. Está aí uma boa iniciativa e tomara que isso se amplie para outras também áreas que a gente possa pagar com mais facilidade via PIX. Marcelo. João Paulo Mestre. Adaptação aos tempos, né? É mais do que bem-vinda a adoção dessa medida do reconhecimento do PIX, porque nós vivemos num período de extrema competitividade em todos os segmentos, inclusive o sistema bancário. Nós tínhamos até recentemente agências bancárias que anunciavam horário estendido para o atendimento, mas ainda estamos de alguma maneira presos, por exemplo, a determinados horários de agências bancárias. Nos dias atuais não há mais razão para estarmos presos a um horário de atendimento bancário, quando cada vez mais o deslocamento fica custoso, demorado, ou seja, uma praticidade que veio o PIX, que nós já utilizamos e hoje, olha, sinceramente, as pessoas já praticamente não utilizam mais nem dinheiro e nem cartão. As pessoas já estão utilizando o dito dinheiro virtual através do PIX. A atualização por parte da estrutura Estado para esses recebimentos é mais do que bem-vinda e está mais do que na hora de que isso seja feito. Muito bem, Mestre. Inclusive, vale lembrar também que o governo federal já tem também essa possibilidade. Você pode pagar impostos através de PIX e cada vez eu acho que vai aperfeiçoar mais, contas de luz, água, enfim, você já vai ter também esse acesso e você poderá quitar a sua conta de uma forma rápida, enfim, e prática. O Marcelo, eu só vou dar crédito àqueles que primeiro adotaram essa medida, os primeiros aqueles que desbravaram essa questão do PIX que foram os meus filhos que logo eles pediam pai, faça um PIX aí. Virou, virou agora né, é uma frase pronta já, liga, faça um PIX aí. Não tem mais de SUPA, né? Não tem, aquela de fim de semana, é feriado, não, não, PIX é a qualquer momento, a qualquer hora, só fazer, não tem mais escapatória. Contigo também é assim, Paulo Chagas? Ah, é assim mesmo, tem uma turminha aqui perto que de vez em quando entra no WhatsApp, pai, faça um PIX aí, e aí não tem outro jeito. Agora, o meu ainda não aprendeu, só estou esperando daqui a uns anos também, pai, passa o PIX aí. É, talvez seja, é, pode aguardar que isso vai acontecer. É verdade. Gente, nós vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje, e já já voltamos com mais edição extra, tem muitos assuntos aí pela frente, você não pode perder. Intervalo, já já voltamos. Estamos de volta com a edição extra de hoje, desta semana, ou melhor, essa primeira edição extra de 2024. Lembrando que você pode assistir a edição extra todas as sextas-feiras aqui na TVA, ou também no site da Assembleia, e também com reprises aos finais de semana. Comigo hoje, Paulo Chagas, jornalista da TVBV, e também João Paulo Messer, jornalista do grupo ND de Criciúma. Pois bem, o projeto, que um dos projetos que o governador Jorginho Melo tem como um dos principais de seu governo, e já aprovado no primeiro ano do governo, é o programa Universidade Gratuita. e ele está sofrendo algumas adequações. Uma delas é o que restringe os cursos ou os recursos, aplicação dos recursos ou benefício a acadêmicos, a alunos, que estejam em cursos, em graduação, na verdade, em modalidade não presencial. Ou seja, os recursos da Universidade Gratuita somente poderão ser aplicados para alunos, acadêmicos, que estão na Universidade, no curso presencial. A alteração foi proposta pelo deputado estadual Napoleão Bernardes e sancionado pelo governador. João Paulo Messer, essa é uma discussão importante, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que esses cursos, há uma infinidade de universidade e AD agora, de faculdade e AD. Você acha em tudo que é lugar. Agora, ao mesmo tempo que esses cursos são baratos, acabam sendo baratos, porque eles ganham na quantidade de alunos, de pessoas que não têm condição de ir para a universidade, para um curso presencial, acabam estudando dessa forma. Mas, mesmo assim, ainda tem muita gente carente que não consegue acessar nem o EAD, porque acaba, até esse valor baixo, acaba sendo muito para essas pessoas. Na sua opinião, essa segregação, podemos dizer assim, ela realmente é justa tirar os cursos EAD, por mais que haja toda uma discussão e aí pode-se abrir uma outra discussão sobre a qualidade, sobre o controle da qualidade dessas faculdades não presenciais e isso é justo, tendo em vista que nós temos as faculdades presenciais aqui, um exemplo, faculdades tanto particulares quanto do sistema CAF, que são de grande qualidade, de bom conceito no MEC, mas, fora isso, a questão do acesso, é justo tirar desses alunos a possibilidade também de estudar gratuitamente? Eu começo dizendo que seria injusto se fosse mantida a manutenção para esses cursos, a destinação de recursos também para essas universidades. E aí, hão de me entender como catarinense, que esse é um curso exclusivamente criado aqui por Santa Catarina, bancado, financiado pelo governo de Santa Catarina e ele fortalece as universidades que estão fisicamente instaladas aqui no estado de Santa Catarina. Diferentemente das instituições de ensino de santo, não entro absolutamente também no mérito da qualidade disso, porque não é uma segurança ter uma estrutura física, segurança de ter a melhor qualidade do que quem não tem uma estrutura física. Não entro nesse mérito. Porém, eu acho que essa é uma medida que contempla as universidades catarinenses que estão aqui instaladas, porque nós temos universidades de Santa Catarina que também já estão entrando nesse mercado do ensino à distância. Só que o financiamento tem... Por que o ensino à distância muitas vezes é buscado em detrimento do ensino presencial? Justamente pelo curso, valores da mensalidade. Quando se trata de financiamento público e oferecimento de universidade gratuita para o curso, cai por terra essa tese de que a pessoa não tem acesso. O custo máximo que essa pessoa terá é o do deslocamento de sua residência, mas passa a ter uma estrutura física. e as universidades que recebem esse financiamento e acabam tendo mensalidades mais altas por serem em estrutura física, ou seja, presencial, é justamente porque há um custo maior dessa manutenção. Então, eu vejo essa uma medida extremamente justa, achei que ela seria adotada logo inicialmente. Como você disse, podemos ter aí até algum desdobramento ou questionamento jurídico, mas temos que lembrar que a proposta da Universidade Gratuita é genuinamente catarinense e é algo extremamente novo. Marcelo. Paulo Chagas, e a sua opinião? Olha, Marcelo, quando foi criada a ideia de realmente dar a Universidade Gratuita em Santa Catarina para os estudantes de terceiro grau, a gente ficou bastante, digamos assim, a princípio quanto ao modelo a ser apresentado. No discorrer do processo, a gente foi entendendo como ele funcionaria. Aí, então, quando efetivou-se a ideia e foi para a Assembleia Legislativa para ser votado o projeto e depois então aprovado, a gente foi entendendo todo esse mecanismo. Obviamente, não vamos entrar aqui agora em detalhes de como é que funciona, como o acadêmico deve fazer, enfim, a gente vai trabalhar um pouco mais esse pensamento dando uma ideia de como as coisas estão funcionando. Você vê, além do que o governo propôs inicialmente, a Assembleia Legislativa entrou com, como você citou aí, com o Napoleão Bernardes, propondo uma nova modificação, um novo ajuste no processo e dando a entender exatamente que agora somente as universidades presenciais é que vão ter esse direito. As EADs é uma outra sistemática. também as pessoas que estão sendo classificadas agora de forma diferente, até porque o governo apresentou um novo decreto, criando novas modificações, inclusive com uma classificação de estudantes pelo índice de carência dessas pessoas, para que possa observar realmente a necessidade de cada um, para que a contemplação às vezes não seja tão heterogênea ou de forma mais ampla e de forma indiscriminada. E o entendimento, a partir de agora, com esse novo decreto que já vem aí como uma terceira mudança, para que as coisas vão se adequando, eu acho que a universidade gratuita começa realmente a entrar nos trilhos de um entendimento. Cabe agora ao estudante, ao acadêmico, se informar melhor, ir até a universidade ou buscar outros mecanismos para entender melhor esse processo, tanto nas universidades particulares, quanto nas outras e aí buscar então toda essa informação para entender qual é a sistemática e ver onde ele se enquadra. Está aí um programa que eu estou vendo que está consolidado, mesmo com todo esse processo de ajuste, mas ele está funcionando e vai funcionar muito bem. Eu acho que é realmente muito bom para que nós possamos ter novos aprendizes com um financiamento bem fortalecido. É, e o que pode acontecer no meio do caminho aí é a migração também desses alunos, desses acadêmicos dos cursos à distância para essas outras universidades, tipo do sistema CAF. E aí daqui a pouco, tendo a possibilidade de se enquadrando também nos critérios, poderão estudar de forma gratuita. Agora, uma das questões também que foi discutida no final do ano passado e que é preciso que eles vão ter um cuidado maior agora, é que o curso de medicina tomou aí a grande parte dos recursos também, né? E aí a discussão agora é fazer com que os recursos se democratizem, né? Não fiquem ali em 70% para um curso e o restante para os demais, João. Por uma parte, eu fico feliz que a gente tenha uma boa parte desse recurso indo para os cursos de medicina, desde que eles obedeçam criteriosamente àqueles, às regras estabelecidas para o processo de seleção. a questão do nível de carência e outros aspectos devem ser prioridade nessa questão do curso de medicina também. Ou seja, se nós temos uma boa procura, uma boa destinação, preenchendo esses requisitos, nós poderemos retirar do cenário aquela máquina de que só consegue ser médico filho de pessoas abaixadas, pessoas com uma condição financeira de bancar um curso de medicina. Se forem observados os igores do processo de seleção, pessoas que antes jamais sonhariam em fazer um curso de medicina poderão fazê-lo agora. E, quanto mais profissionais formados na área de medicina, mais médicos nós seremos. Em tese, é isso. Claro que alguém vai dizer o seguinte, é, mas nós precisamos nos preocupar com a questão da qualidade, as universidades poderão fazer uma enxurrada de vagas nos cursos de medicina porque ele rende um valor maior. Sim, é um risco que se corre e que tem que ser analisado, mas eu vejo que prioridade seja dada a um rigoroso sistema de seleção dessas pessoas. E, claro, sim, não apenas o curso de medicina vai levar a um percentual tão elevado, mas não vejo dificuldades assim que a gente tiver esses critérios atendidos, vejo até com bons olhos que a gente possa ter mais médicos, inclusive formados através desse programa que tem lá, que prevê, inclusive, uma devolução de parte desses serviços no futuro por esses profissionais médicos. Afinal de contas, essa profissão tem grande carência também aqui em Santa Catarina. É, não se discute de forma alguma a importância do curso de medicina, mas a questão toda é o quanto de recurso do universidade vai para a medicina em detrimento de outros cursos, de outras graduações, então essa é a discussão. Mas é claro que tendo a possibilidade da gratuidade, muita gente que tinha aquele sonho de se fazer medicina, daqui a pouco fazia outra graduação porque a medicina é muito caro para você cursar. Essas pessoas vão poder aí ter a chance disso, né, Paulo Chagas? Pois é, agora tem que você observar alguma coisa nesse sentido, Marcelo, de que não são tantos os cursos de medicina em Santa Catarina. Há outras universidades pleiteando, inclusive, a abertura de novos cursos. A questão é mais é o valor exatamente que o curso de medicina comporta. Ele é o mais caro, basicamente, de todos os demais cursos dentro de uma instituição. Talvez seja por isso que os recursos estejam sendo questionados nesse sentido. Agora, o João Paulo citou exatamente a necessidade de pessoas com menor possibilidade ou que não tinham a mínima possibilidade antes de exercer um curso de medicina. Hoje, a partir do índice de carência, pode realmente ingressar e ter mais oportunidade e abrir um leque de opções para que mais pessoas tenham essa oportunidade. Até então, você pensa, medicina é só para quem tem exatamente condições financeiras bem abastadas e é realmente uma situação pelo valor do curso a ser pago mensalmente e você sabe disso. Então, é aí que está a questão porque não são tantos os cursos em Santa Catarina. Eu acho que as coisas vão agora entrando num prumo, vão se adequando e esse novo decreto com a classificação dos acadêmicos, eu acredito que se ajusta definitivamente esse programa de universidade gratuita e as universidades vão poder também respirar ou trabalhar de forma mais tranquila junto aos acadêmicos. Olha, um outro assunto que eu trago para vocês agora também gerou muita polêmica, muita discussão ao final do ano passado que é a proposta do deputado estadual Lucas Neves também aprovada e também sancionada pelo governador Jorginho Mello agora no início do ano de controle e manejo sustentável do javali europeu. Enfim, quem trabalha no campo diz que ficou insustentável a situação devido ao número de javalis e aí o deputado entrou com esse projeto e que foi aprovado. Então, ou seja, está autorizado através da eliminação no caso, através do controle, através do manejo sustentável, a perseguição, o abate e a captura. O objetivo, então, como eu disse, é controlar a superpopulação. Aí, tem ali em meio a essa proposta, tem uma proposta que, se eu não me engano, é o deputado Márcio Machado que determina que é necessária autorização do proprietário, arrendantário ou possuidor do imóvel para a realização do controle do animal na propriedade. Ou seja, não adianta, a lei permite que eu caça e agora eu vou entrar nas propriedades da forma que eu quiser para poder caçar o javali. Não é assim. Inclusive, teve muitos relatos trazidos à Assembleia de donos de propriedades rurais que foram invadidas e, inclusive, tiveram outros animais mortos também. Então, a lei, então, vem para, pelo menos, tentar pacificar essa questão, né, Paulo Chagas? Eu acho que, ao mesmo tempo que vai ter a caça, né, agora, vai ser de uma forma ordenada e determinada por lei. Ah, com certeza. A gente tem acompanhado ao longo dos anos toda essa situação especialmente na Serra Catarinense e no Grande Oeste com a invasão desta praga praticamente chamada javali. E depois da determinação do governo federal através do Ibama no ano passado, isso tudo criou um celeuma bastante preocupante até diante das circunstâncias que esses animais acabam se comportando nas propriedades. Eu mesmo vi os estragos em laboras e eles realmente criam uma problemática bastante grande. Então, diante dessa decisão do Ibama do ano passado, proibindo juntamente com o Exército a liberação de armas e caça e tudo mais, se tornou um problema bastante sério e Santa Catarina se viu numa necessidade de buscar uma alternativa. O deputado Lucas Neves foi bastante ágil diante de tudo isso porque ele vive exatamente na região na Serra Catarinense onde esse problema é bastante evidente, bastante grave e diante dos relatos e diante dos lamentos e das preocupações de todos os produtores ele agiu de forma bastante rápida. O que pensou também o deputado Márcio Machado com a autorização das propriedades? Tudo bem, não há problema nenhum que seja feito nesse sentido até ele foi um pouco mal interpretado, digamos assim, quando o projeto já estava na mesa para ser votado e teve que ser protelado, teve que ser modificado, quase que não foi aprovado no final deste ano que passou e era uma necessidade preemente que ele passasse pelas comissões de novo e tudo mais. Então, diante agora disso tudo, o projeto está vigente, está sancionado e as propriedades estão um pouco mais tranquilas, os produtores rurais, até mesmo os caçadores já estão atuando de forma também mais tranquila diante dessa nova regulamentação. Acho que as coisas tendem a se ajustar, porque se não havia esse entendimento na parte da esfera federal, a preocupação é bastante grande, porque o caos do campo exatamente em função da invasão desses animais é bastante grande e precisavam tomar uma atitude. Perfeito. João Paulo Mestre. Nessa lei chama atenção a necessidade de estabelecer que, olha, a lei permite o abate do javari, entretanto, ela não, você precisa ter o controle para não entrar em propriedades particulares, precisa autorização, ela precisa, você não pode abater outras determinadas. Poxa, nós temos a mania, a gente costuma dizer mania de brasileiro, se a lei é para matar o javari, e se existe uma legislação que estabelece prioridade para, ou seja, que garante a propriedade, o direito à propriedade, por que nós precisamos de mais isso? Mas foi necessário nessa lei também, então, ela vem bem, porque virou uma praga, como muito bem disse o Paulo. Muito bem. Gente, nós vamos a mais um intervalo e na volta as pessoas querem saber como vai funcionar os bastidores da Assembleia em pleno ano eleitoral. Então, nós vamos a um intervalo agora, eu estou aqui na edição extra com Paulo Chagas e João Paulo Mestre. Rapidinho, já já voltamos para trazer essas informações e debater um pouco sobre esse cenário que se avizinha com vocês. Um minutinho só, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco da edição extra desta semana. Lembrando que esse é apenas o primeiro programa do ano, tem muito mais por aí, tanto com os outros colegas, quanto comigo aqui também apresentando o programa e que traz os principais debates do que acontece no parlamento catarinense. Sempre com grandes feras, grandes jornalistas aqui. Hoje, Paulo Chagas, jornalista da TVBV e também João Paulo Mestre da NDTV. Paulo e João Paulo. As pessoas querem saber como que vai ser os bastidores, quais serão, como é que vai funcionar a Assembleia em ano de eleição, em ano em que haverá uma disputa muito forte por espaços, os partidos aí conversando nos municípios, mas é óbvio que o clima começa a esquentar e, sobretudo, para cima do governo, quando se vem em ano eleitoral. Então, na sua opinião, Paulo Chagas, nós teremos aí um ano mais quente na Assembleia por conta da eleição? Ah, com certeza. A gente acompanhou esse tipo de movimentação no ano passado, embora todo mundo fique naquele aguardo da virada do ano, e ainda depois do carnaval, acredito agora, na próxima semana, quando passar o carnaval, as coisas vão esquentar. Mas, dentro da Assembleia Legislativa, esse assunto deverá ser obrigatório já na primeira sessão. A gente sabe disso, que alguns deputados também deverão participar do processo mais diretamente como candidatos ou pré-candidatos, e tem aqueles que querem também visitar as suas bases, prestar apoio aos seus partidos, aos seus indicados também das candidaturas dentro dos municípios. Enfim, a gente sabe que vai ser um ano pela metade, praticamente, dentro da Assembleia Legislativa, como será em todos os lugares, nas câmaras de vereadores, porque todo esse trabalho acaba mudando um pouco o convívio, o trabalho direto dentro da Assembleia Legislativa, a atividade muda muito, porque eles têm que estar se deslocando para as suas bases. Mas essas decisões, elas vão acontecer naturalmente, até porque a Assembleia Legislativa e o Parlamento, os deputados, eles são parte de um processo político que não tem como ficar fora. Eles têm que estar inseridos dentro destas comunidades diretamente e não há como. Então, todo esse envolvimento vai passar por um processo de minimização dos trabalhos e as sessões, com certeza, serão um pouco mais rápidas, aliás, mais rápidas, serão maiores as sessões, para que se possam aproveitar o tempo até o meio do ano e assim ter mais tranquilidade nessa fase da campanha, basicamente, lá por junho, julho, agosto, quando a campanha começar efetivamente. Agora, detalhadamente, como vai funcionar a Assembleia Legislativa, eu acho que até você que está sentadinho aí sabe melhor que a gente, Marcelo. Só para destacar aqui rapidamente, o que nós já temos quase que confirmados assim, temos então Egídio Ferrari, que poderá ser candidato em Blumenau, a prefeita de Blumenau. Nós temos o Estênia Sorato Júnior, que foi chefe da Casa Civil, voltou para a Assembleia, vai ficar até a metade, pelo menos até a metade do ano, pré-candidato em Tubarão. Temos ainda também Sargento Lima, que está na Secretaria de Segurança, deve sair em Abril, volta para a Assembleia para ser pré-candidato a prefeito de Ita... Verão, de Joinville. Ainda também nós temos ali, então vamos lá, Egídio Ferrari, a Carlos Humberto, do PL também, o PL vai ter o maior número de deputados disputando prefeituras, Carlos Humberto disputando em Balneário Camboriú. E Vanates, dependendo aí de algumas articulações, vai se colocar como pré-candidato, mas é possível que tire aí o barquinho do mar e daqui a pouco, depende, está tendo fatos novos em Blumenau aí em relação ao Ivanates, que poderá disputar aí uma vaga ao quinto constitucional. Então daqui a pouco é mais um deputado que está aí com a cabeça numa outra disputa também. Então, princípio, pelo menos cinco deputados nós temos aí de olho no processo eleitoral. Vocês podem me ajudar a lembrar aí de mais algumas, pelo menos esses cinco estão de olho no processo eleitoral que se avizinha. João Paulo Messer, e a sua opinião aí sobre o que deve vir aí na Assembleia nesse ano, como que deve ser a movimentação no parlamento catarinense frente a esse processo eleitoral? Para falar de 24, eu volto a 23. E ao governador Jorginho Mello, ele é um experiente político, tanto é que ganhou todos os processos eleitorais onde entrou, conhece muito bem o parlamento catarinense, agilizou a votação de tudo aquilo que ele precisava no ano de 23, porque sabe que 24 é um ano em que, se não esvazia, mas é um ano que diminui significativamente essas propostas, por exemplo, os maiores projetos que são aqueles do executivo. Teremos mais ações do legislativo, por iniciativa do legislativo em 24. Então, a atividade parlamentar ela fica modificada nesse ano, a história mostra isso. Quanto aos que sairão para disputar a eleição, alguns podem disputar a eleição sem sair da cadeira e outros, necessariamente, o farão. Vai depender aí de quem são os suplentes, como são as culturas partidárias. Às vezes, uma licença pode significar no seu município o apoio de determinada sigla ou de determinado grupo. Ou justamente o inverso. Então, precisa se levar isso em consideração. Para nós, jornalistas, é um ano muito bom, porque ele oferece cenas espetaculares. É a nossa Copa do Mundo, né? É a nossa Copa do Mundo. Parlamentares que, em outras ocasiões, em outras circunstâncias, podem estar adversários em um processo, mas aliados podem estar em palanques opostos, por exemplo, lá em Chapecó, mas estão no mesmo palanque em Lages. Então, fica uma coisa curiosa, uma movimentação bem interessante. Mas é a vida pública, o deputado. Se o vereador, se o prefeito e o vereador são justamente aqueles que dão a célula menor da política brasileira, dão a sustentação para os deputados, esse é o momento em que os deputados precisam ter a atenção para com as suas bases, para com esses agentes políticos. Então, eles precisam estar muito conectados com o interior, precisam levar para a Assembleia Legislativa muitas dessas propostas que estão defendidas nas suas regiões. Nesse ano, vamos ter, com certeza, uma eleição que apresenta ainda um outro item, ao meu ver. Nós tínhamos outras siglas partidárias, protagonistas da movimentação política em Santa Catarina. Vamos lembrar aí MDB, CP, o próprio PSDB, que se cumpre nesse momento, que diminui muito nesse momento. Hoje nós temos um protagonismo de outras siglas, ao meu ver, principalmente PSD e o PL. Então, temos um outro cenário muito diferente do que a gente tinha pelo menos nesses últimos 20 anos em termos de eleição. Isso sem contar que a tal possibilidade de alianças ou de acordos em determinados municípios já não crava mais tanto aquela fidelidade partidária que permitia para nós prever aquilo que poderia acontecer. Ou seja, tudo é possível em 24. É verdade. E só para destacar também, lembrei de mais um deputado, ou melhor, mais dois. Marcos da Rosa, União Brasil, também, pré-candidato em Blumenau e Marcos Abreu, o Marquito, do PSOL, pré-candidato a prefeito de Florianópolis. Então, aí tem mais gente aí. Então, já são sete parlamentares, ou seja, impressionante. Num parlamento com 40, mais de 10%, já quase aí 20% dos deputados para disputar a eleição. Agora, é interessante que também tem alguns movimentos que podem mudar até a estrutura ou a correlação de forças dentro do parlamento. Pensando ainda na eleição de 2024, há uma discussão em Brasília de uma possível federação entre progressistas, União Brasil e republicanos. Se isso ocorrer, cria-se na Assembleia uma bancada de sete deputados, ou seja, vira a terceira a maior bancada, alçando aí o progressistas, que hoje tem aí Altair Silva, Zé Milton Schaefer e Pepe Colasso, o republicanos que só tem o deputado pastor Sérgio Mota, e ainda o União Brasil que tem aí o Jair Mioto, o Sérgio Guimarães, e agora me falhou, e o Marcos e o Marcos da Rosa. Então, ou seja, são partidos que tem aí poucos deputados, dois com três e o republicanos com apenas um e que ganham uma força grande, passam aí unidos, vão para sete cadeiras, ou seja, também tem essas movimentações que mexem com as forças no parlamento também, né, Paulo Chagas? É, se concretizar a federação, você se está muito bem, vai ficar a terceira força na Alesc, e as coisas podem realmente ter uma nova visão, uma nova dinâmica dentro das composições dos partidos aí na Assembleia Legislativa. É importante lembrar exatamente a questão do governo nessa composição e nesse trabalho de ambientação dos municípios, porque há uma preocupação em fazer com que os municípios, ou melhor, que o governo eleja os seus interesses nas maiores cidades. E aí, a gente vai ver essa disputa bastante acirrada, porque esse partidarismo realmente acaba pesando. E nós sabemos que, por exemplo, o MDB está hoje muito atrelado ao governo de Joaquim Melo com o PL, e não se sabe como ficarão os demais partidos. Há também essa questão agora que você fala da federação, e se isso acontecer, talvez eles entrem nessa parceria, ou também podem se tornar ferrenhos adversários diante da nova proposta de eleger o máximo possível de prefeitos nas principais cidades de Santa Catarina. É, realmente, um desenho político esse ano está bastante diferenciado e a gente aguarda. Então, com a expectativa, como disse o João Paulo, nós desse campo político vamos estar bastante atentos, porque vamos ter muito assunto e muita análise a ser feita adiante de tudo que vir pela frente agora em termos de decisões. João, e tem mais um detalhe aí, a partir de outubro, quando saiu o resultado na urna, aí se começa a pensar num ano pré-2026, e aí já conhecendo a força de cada um, porque aí nós vamos ter a força de cada um ali exposta, qual vai ser o tamanho do PL, qual vai ser o tamanho do MDB, do PSD, do Progressistas, ou seja, aí para o ano que vem já começa a aparecer um desenho já do que vai acontecer no futuro, na eleição futura ao governo do Estado. E aí também mexe com o parlamento, como os partidos vão se portar no parlamento. O Paulo lembrou bem essa questão do Executivo, é o momento, dentro dessa repaginação que nós tivemos dos partidos, saindo de cena, alguns partidos que eram absolutos protagonistas do cenário político em Santa Catarina, que saem de cena, tem um novo cenário, tem um PL, um PL que convive com uma dúvida muito grande hoje, em consequência do que será o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Nós temos que conviver com essa incerteza no processo político também, porque nós sabemos que Bolsonaro, ele, para Santa Catarina, em especial para Santa Catarina, ele tem a mesma densidade, se não maior, que o próprio partido PM. Então, tem cenas muito curiosas que nós vamos viver ao longo deste ano. Na verdade, Bolsonaro, talvez, ainda, muito embora há sim um processo de enfraquecimento que é natural, está fora do cargo, há algumas situações que provocam isso, mas uma coisa que não pode se considerar é que o bolsonarismo veio para ficar. Qual o tamanho que vai ser? Não se sabe. Vai diminuir? Isso tem sido mostrado. Há um processo de redução do bolsonarismo, mas mesmo assim ele continua um movimento muito forte. Isso não pode ser negado. E a questão toda é daqui a pouco o Bolsonaro fica no PL ou não fica no PL? Porque há uma crise entre o bolsonarismo e o PL, ainda mais depois das declarações do Valdemar da Costa Neto. Então, mesmo assim, o bolsonarismo é mais forte que o PL. E aí, como que fica o PL? E como que ficam esses atores, ou seja, os deputados, as lideranças do PL nessa situação? Então, ou seja, você trouxe uma situação importante, um ponto importante. como que vai ficar o PL frente ao futuro incerto de Bolsonaro em todos os sentidos? Paulo Chagas, quer comentar? Só para complementar você, Marcelo, eu acredito que em Santa Catarina exista uma diferenciação muito grande. A influência de Bolsonaro existe, mas quem vai ser protagonista do Partido Liberal será o governador Jardim Mello. Ele terá que assumir essas rédeas e quem estiver no PL vai seguir, basicamente, o que ditar ou o que disser o Jardim Mello e não o que vai dizer Bolsonaro. A questão do Jardim Mello acho que vai ser uma aposta para ele isso aí. Porque o que acontece? Há sim uma ala ali que é mais ligada a ele. O Jardim Mello não pode ser desconsiderado, é uma liderança importante, ganhou todas as eleições, como o João Paulo Mestre mesmo falou no início do programa, em todas as eleições que disputou. Agora, uma coisa é um fato, quem o alçou a condição de governador foi o bolsonarismo. Se formos lembrar da campanha, qual foi a principal discussão da campanha? Qual foi a principal pauta? Estrada, rodovia ou estou ligado ao Bolsonaro? Ou estou ligado ao Lula, no caso do Décio Lima? E aí, a grande questão é essa, Paula. Eu acho que é importante isso que você traz, mas eu acho que tem que se observar como um teste para o Jorginho também, porque tem uma ala do IPL que é totalmente bolsonarista. E aí, numa hora de que o Bolsonaro sai do PL, será que realmente vão deixar de ouvir o Bolsonaro para ouvir o Jorginho? Eu acho que esse é um tema importante e que vai render muitos debates durante o ano sobre essa questão da força de Jorginho em relação ao bolsonarismo. E se Bolsonaro sair do PL, sair do 22, Jorginho sai da mesa? Não, não muda isso. eles vão ficar parceiros do mesmo jeito. Mas acho que fica do PL ou sai, Paulo? Eu acho que não é interessante para ele sair nesse momento do PL, mas de qualquer maneira se houver essa ruptura, o bolsonarismo independente de partido permanece na cabeça das pessoas. Isso não vai mudar. Claro, por isso que o bolsonarismo é mais forte, por isso que eu falei, o bolsonarismo acaba sendo mais forte até do que partido. Mas vai ser um debate interessante, Paulo, que você levantou. E a grande discussão vai ser até onde, e aí é o teste que o Jorginho vai enfrentar, até onde ele consegue arrastar esses bolsonaristas com ele ou não? Eles vão continuar sendo bolsonaristas e ali vai depender muito mais do comportamento de Jorginho em relação a Bolsonaro do que qualquer outra questão. Mas é legal o debate, vale a pena te debater mais vezes sobre isso aí. Gente, eu quero agradecer a vocês, como sempre, é um prazer enorme, vocês trazem aí as suas análises, enriquecem o Edição Extra e, claro, que contamos aí com vocês para outras participações, tá bom? Paulo Chagas, um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, Marcelo. Vamos aguardar com bastante ansiedade a próxima oportunidade e deixo um abraço para vocês e que esse ano seja bastante promissor a todos nós. Forte abraço a você também, João Paulo. João Paulo, também um abraço e obrigado e até a próxima também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Privilégio sempre estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. E você sabe, todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana tem o Edição Extra sempre debatendo esses assuntos que você acabou de assistir. Então, ficamos por aqui. Fica o convite. Na próxima semana tem outro colega aqui, mas eu volto também ainda esse mês. Um abraço e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri